É que por você é mais besta o frela E não sei desbater de palmas Pra te acabar Mas não sobra nada Frente a oitada Frente a oitada É perigoso, me deixa entediado Até lutando você é muito chato Eu nem usei jiu-jitsu E você já tá todo quebrado E sua vontade é matar o hospedeiro Faça o que quiser Mas se me der uma ordem de novo Eu mato você Batei um cara chato Chato também é Tudo eu tentei de antes Até aquele instante Ela chegou em mim e perguntou Qual o seu tipo de mulher? Qual é?